Eu sei que você me quer, eu também tô te querendo Entre quatro paredes eu botando e você gemendo Entre quatro paredes eu botando e você gemendo A senhora quem ela vê sentado, sentado, sentado A senhora quem ela vê sentado, 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 sentado Vai vou lhe representando Tá chequinhando Santano, Santano, Santano Santano, Santano, Santano Vai vou lhe representando DJ Pauling de novo DJ Pauling de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Eu sei que você me quer Eu também tô te querendo Sei que você me quer Eu também tô te querendo Entre quatro paredes Eu botando e você gemendo Entre quatro paredes Eu botando e você gemendo Entre quatro paredes Eu botando e você gemendo Botando e você gemendo Entre quatro paredes Eu botando e você gemendo Entre quatro paredes Eu botando e você gemendo Entre quatro paredes Eu botando e você gemendo Entre quatro paris deu vontade E você gemido A história é quem ela vê Sentado, sentado, sentado DJ Pauling de novo DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né?